Meu pai se chamava José, José Zandomenic. Os italianos têm o apelido que se chama José, se chama de Beppe, né? Beppe. E minha mãe se chamava Ema, Ema Carmelo Zandomenic. Da Itália eu não lembro nada, fui conhecer onde eu nasci agora há pouco tempo. Mas da Itália quando eu vim pra cá só lembro que nós estávamos no cais do Porto esperando o navio pra vir embora pro Brasil, eu tinha quatro anos. Eu lembro que tinha um menino que pulava, a turma jogava moeda no mar, no cais do Porto, e ele afundava e buscava moeda lá embaixo. Era só isso que eu guardo de lá. E voltei pra lá agora faz uns 15 anos, 20, fui pra lá pra conhecer onde eu nasci, em Veneza, né? Meu pai, coitado, ele fez três guerras na Itália. Ele veio pra cá de tanta guerra que tinha feito, minha mãe falou, vamos embora. E fez a última guerra rupêa que ele fez lá, em 24, né? Que foi a última guerra rupêa. E ele fez seis guerras, coitado. Ele veio pra cá e viemos trabalhar na roça. Ele trabalhava de só a só. Hoje a gente trabalha oito horas, né? E quando eu trabalho oito horas, porque eu fui muito calor, eles vão embaixo das sombras do pé de café. Meu pai levava duas camisas na roça. Enquanto uma secava no pé de café, a outra no corpo. Era de só a só se trabalhava. Ele era meio, como é que diz, neurose de guerra. Ele tinha um pouco de neurose de guerra. Ele, quando ele gostava de tomar um vinho, né? Porque na Itália eu tomava vinho. E ele pensava que o vinho daqui era igual, ele tomava qualquer vinho. E ele, com a Itália, tomava, né? Então, aí ficava meio chato. Ele ficava bravo. Começava a cantar aquelas músicas antigas, italianas. Monsolini, Fiori, aquelas coisas. E ninguém dormia aqui, cara. E minha mãe falava, tarde, Beppe. Tarde, que tudo tem que dormir, amanhã tem que ir lá no horário. Coitado. Eu ficava até, às vezes, a noite inteira assim, só cantando e brincando. E quase cinco horas da manhã, com o taclário, eu já estava com a chalana nas costas e ia trabalhar. A chalana, essa eu fiz em uma viagem para Mato Grosso, que foi uma das viagens que foi para Mato Grosso em 44, 85. Eu, meu pai e o filho e o capitão Furtado. E chegando lá, não tinha estrada, não tinha avião, não tinha nada. E a gente, para chegar em Curumbá, a gente tinha que pegar um naviozinho do tempo da Guerra do Charco, que se chamava Fernando Vieira. Nós pegávamos esse naviozinho em Porto Esperança e ia pelo rio abaixo um dia ou uma noite para chegar em Curumbá. Porque o rio Paraguai faz isso, não é para ser uma cobra. Ele vai e volta para cá e vai para lá e volta e chega lá em Curumbá. Agora, achei graça quando nós descemos no navio, que o naviozinho, não é navio grande, é navio grande do rio Paraguai. E o navio não podia encostar na barranca do rio para a gente descer. Então, eles ficaram no meio do rio por causa da areia, né, senão eles atolavam em rosca da areia. Então, iam uns barquinhos pegar a gente lá no navio para trazer na barranca do rio. E eu vi aquela turma do Chaco lá, mistura de Paraguai, Boliviano, Brasileiro. E tchalana, tchalana, pega lá tchalana, vai lá tchalana, pega, vem e cala tchalana. Eu falei, que tchalana, tchalana? É o Marquito, é o Marquito. O Marquito era o Marquinho, não é o Marquinho. Então, achei graça esse nome, tchalana. E eu, então, resolvi fazer uma música lá, que o altarzinho meu dava de frente com o rio Paraguai. Era o quarto meu. Eu ensaiava no quarto, assim, e dava de frente o rio Paraguai, aquela beleza, o rio Paraguai, aquela beleza. Eu fiz chalana, a música é chalana. E, então, aí essa música foi feita nessa ocasião. E todo mundo gravava, e quem gravou ultimamente também foi o Amir Sati, que foi o tema da novela Pantanã. Lá vai uma chalana, bem longe se vai Navegando no remanso do rio Paraguai Ah, chalana, sem querer Tu aumentas minha dor Nestas águas tão serenas Vai levando o meu amor Ah, chalana, sem querer Tu aumentas minha dor E assim ela se foi Nem de mim se despediu A chalana vai sumindo Na curva lá do rio E se ela vai magoada Eu bem sei que tem razão Fui ingrado, eu feri O seu pobre coração Ah, chalana, sem querer Tu aumentas minha dor Nestas águas tão serenas Vai levando o meu amor Ah, chalana, sem querer Tu aumentas minha dor Nestas águas tão serenas Vai levando o meu amor Parveira foi um grande amigo